Vamo lá! Eita menino! Vem garfoa do cabaré! Bora o batista do Céclar! Quero te dizer baixinho Bora, Seneca! Com todo carinho O que eu sinto por ti Quero uma chance sua Nessa noite de lua E você aqui E quando essa chance chegar Eu vou te aborçar Quero parar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto com as mãos Quero Quero Nessa hora nem quero parar Quero tocar o seu corpo com as mãos Quero me aborçar E quando essa chance chegar Pega fogo Chegando mais sucesso Como amigo veja só sua cabeça Eu vou te aborçar Eu vou te aborçar Em certa mulher Em certa mulher Juro que não vou acreditar E não vou mais confiar Em certa mulher Em certa mulher Abandono Essa mulher Essa mulher não tem dono Ela é de cabaré Eu vou te aborçar Vou me dizer que você anda falando Vive falando Vivo falando que essa mulher Vivo falando que essa mulher é sua Juro que não vou acreditar E não vou mais confiar Em certa mulher da rua Juro que não vou acreditar E não vou mais confiar Naquela mulher da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Vive só num abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vive só num abandono Essa mulher não é sua Essa mulher não tem dono Ela é de cabaré Essa mulher não tem dono 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 Gravando mais um CD promocional De brega Pega fogo, cabaré Essa é pro meu amigo Louro de Ocara O rei das currutelas A rocha vem comigo assim Bora, Caiô Elison Cedês e Jonas Cedês, o moral Queria viver com você Um conto de fadas Uma linda história Um final feliz Um filme com cena de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você Fico perdido Homem-aranha Minha verde Super-homem A sua lora espelha Até o outro tem o seu amor Na bela adormecida O beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria um homem mais feliz do mundo Feito uma criança ao ver Papai Noel Oh, 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 oh Como eu queria ter você aqui Te amar que seja só por um segundo Subir em suas tranças E até o céu Minha raposé Regorei pro Caio Onde chorar Sucatica Gravando tudo Ellison Cedês ao vivo Oh, 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 oh Essa é pra quem gosta de beber cachaça 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 Você nem liga mais Entendemos pra dizer Tropical A E tudo que eu sinto Mas quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem E eu nem desconfiava Eu não era de ninguém O nosso amor eterno Aplicando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço Diz que não vai Me diz que eu não me estou perdendo Você Você marca o Zão Vivo Gravando mais um CD promocional E o patrão Ellison Cedês A gente já não fala mais de amor Frigorífico caio Homem chorando Sugatinha Ora rei da paludagem Pode beber Gravando tudo Eu vou me contar uma história amigo O que está acontecendo comigo E sou mamãe de uma mulher Que faz de mim o que bem é É moçada lá nos Arasagirais Me deixa amarrado Em casa trancada Bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala que eu sou Coninho Ô linda Não demore lá no cabaré Volte mais cedo Eu tô te esperando Gostoso é viver Te amando Converso que sou Apaixonado Eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo Por essa ilusão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Me deixa amarrar Em casa trancada Bota a coleira Me põe pra dormir E faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala Eu sou corninho Ô linda Não demore lá no cabaré Volte mais cedo Eu tô te esperando Gostoso é viver Te amando Eu tô te esperando Eu tô te esperando Elson Cedês E Jonas Cedês O moral Você marca o Zalivão Gravando tudo Elson Cedês Ora fofa Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Fique sempre comigo Eu te amo Eu te amo demais O amor de uma grande O amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por mim Não troque por outro Não troque por outro Qual o que é Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais Não troque por uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro Não troque por outro Existe o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro Qual o que é Se marca o Zalivão Você marca o Zalivão Gravando tudo Elson Cedês Tropicana Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Fingiu Fingiu me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Pra não te ofender Disse adeus Disse adeus E saí Sair da minha vida Eu só respeitou Eu só respeitava o cheque No final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só uma abusou de mim E me passou pra trás Sair da minha vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Fingiu Me suplicou Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Pra não te ofender Disse adeus E saí Sair da sua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só uma abusou de mim E me passou pra trás Sair da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos Os três Seu Marquinhos ao vivo Gravando tudo, Elson Cedês Tropicana A organização é valde, né? Brigando em fugaio, homem chorado, eu sou cartiga Gravando tudo, Elson Cedês Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde eu venho Não importa O que já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Elson Cedês e Jonas Cedês O moral Em uma palhosa No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisar A gente aumenta Depois Tem um violão Quebrações de lua Tem uma varanda Que é minha e é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Você marca um salvo e vou Vem morar comigo 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 Você é meu servo, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cobrinho de amor E quando eu estou te esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador E quando eu recordo com ciúme Teu cheiro, teu perfume Seu jeitinho de beijar E soma aqui morrendo de saudade De abraçar o seu corpinho E matar a minha bondade Volta meu bem, meu amor, minha vida E sou te esperando Volta depressa que meu coração Está quase parando Quero te dar muitos beijos e abraços Sentir seu calor Quero viver uma vida inteira Volta de amor Se marca um som vivo Gravando tudo Ele só cede Bora louro de ocara Marcando presença com a gente Frigorífico caiu Homem chorar de sucatiga Tropical Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Bora, cena Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É pra vir me Eu te amo, te amo, te amo Eu sou apaixonado por você O diamante cor de rosa Minha senhora É meu É meu E seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Maísa Maísa Gravando tudo Alison Cereza ao vivo Frigorífico caiu Homem chorado de sucatiga Não quero ver você tão triste Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Sucesso pra moçada curtir Agora caiu Fregou de fogo caiu Homem chorado de sucatiga Gravando tudo Alison Cereza ao vivo CD promocional Tropical Organização nem é vaga Bora louro E ó cara Se quiser Fumar eu fumo Se quiser beber eu beco Não me interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me defama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo mar E hoje O ciúme ou o despeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem fosses tu Não és nada Se na vida Fui errada Tu fosse errada Também Não Compreendei-te O sacrifício Sorriste no meu suplício Implorando por alguém Se eu errei Se perguntei-te Pouco importa Se aos seus olhos Estou morto Pra me morrer-se também Bora, Caio! Chorado de sucatiga! Pega fogo, cabra Pega fogo, cabra! Chegando mais sucesso Bora, Elisão Serente! Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor A tua ausência A solidão me abavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Bora, compadre! Dessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Eu vou morrer Na solidão Pega fogo, cabaré! Bora, Loro, Jocaro! Ei, me escuta! Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor A sua ausência A solidão Me abavora Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Sucesso Água abaixo Se deixar virar Relaxa o temporal Apaga o fogo Essa é pro meu amigo Louro de Alcara Louro é seis anos Porque você não olha Nos seus olhos Seus beijos não Têm o mesmo sabor Que os carinhos Não me faz Surgir Me xinga Quando a gente Faz sabor Você só vai Tomar banho Sozinha Na hora Do jantar Me diz que já Comeu Não vê novela E nem liga o som Diz que não tem Nada bom Que satisfação Vé-des-feira Você se esqueceu Que dentro Dessa casa Eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso Exige uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas use como Nada que se pude Você Quem vai Tomar a decisão Decida Se vai Embora Ou Ficar Comigo Se vai Me respeitar Como marido E desse jeito Não Estou Aguentando Decida E pare De uma vez Com esse Delírio Talvez Você Precisa Usar Comir Pra perceber O quanto Ainda Te amo Você Marque Usar Me Vou Gravando Tudo Elison Seree Uma noite Sem Estou sem minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Descorreram só duas semanas E como sonho minha vida se apagou Veja então o rio do meu pranto Transbordaram a cruz a minha dor E quem sabe que meus males são tão grandes Que me partem do coração Mas com forte eu sei que estás em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer O amor que surgiu numa mesa Entre espumas será a de terminar Bora, louro de ocar o rei das curruteiras Tropical, vai! Uma noite sentou-se em minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas E como sonho minha vida se apagou Veja então o rio do meu pranto Transbordaram a cruz a minha dor E quem sabe que meus males são tão grandes Fora de um círculo que me partem do coração Mas com forte eu sei que estás em minhas mãos Adiviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer O amor que surgiu numa mesa Entre espuma será a de terminar Você marca o salvo e vou Pega fogo que amarela Sucesso a pedido do Reginaldo Rossi Gravando tudo, Alisson Ceres Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom O bar todo mundo é igual Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas ou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção por favor Mas preste atenção por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Hoje vai se casar Hoje vai se casar E deite no chão E deite no chão E deite no chão E deite no chão Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos E deite no chão Tão cheio de amor Tão cheio de amor O sol brilha no infinito Que aquece o mundo aflito E morta saber quem sou E de onde venho Nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor E me dar a vida E me dar calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul E morta saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dar a vida Que me dar calor Que importa saber quem sou E de onde venho Nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dar a vida Que me dar calor O que eu só quero é o seu amor O que eu só quero é o seu amor O que eu só quero é o seu amor São Marquinhos ao vivo Nem mesmo outro rosto bonito Me faz esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo melhor que os momentos Nos braços de alguém Da lá pode ser de outra vez O mesmo que fui Na vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaço quase impossível De se entender Por que uma força estranha Matou nosso fim Se um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Por que uma coisa estranha Matou nosso fim Se um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Sucesso pra moçada curtir Só vi me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Eu me meti no meio do seu mar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim Sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai gastar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança em véu Só vi me desculpar Que eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança em véu É nunca ser amado de verdade Se veio aqui Pra terminar De vez Por que que saco esse perfume Usando a goba que eu te dei Tá meio tarde São quinze pras três O Dax te deixou na borda Já foi embora O que você quer eu sei Conheço muito bem A de você Se um dia esse jogo vira A de você Se um dia eu deixar de goçar A de você Se um dia eu te ligar E não me atender Tudo vai doer Tá meio tarde São quinze pras três O Dax te deixou na borda Já foi embora O que você quer eu sei Conheço muito bem As suas intenções Tá tentando Desçar as minhas emoções Achar que sou cadáver De variedades Você perde o mesmo De sempre E não me atender A de você Se um dia esse jogo vira A de você Se um dia eu te ligar E não me atender A de você Se um dia esse jogo vira A de você Se um dia eu deixar de goçar A de você Se um dia eu te ligar E não me atender O doelo vai doer O doelo vai doer O doelo vai doer Sucesso Sucesso Há muito tempo Que eu quero você Eu tenho inveja Do seu namorado Daquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso Pra te convencer Te dou a prova De quem só te ama É só dizer Tirou-se a barola Com a casa beirava A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo por seu nome Só não largo a bebida Bora com o padre Henrique Do peixe Gravando tudo Ellison Cerenes Meu parceiro Batista Do Cé Claros Tá gostando? Tá querendo? Tá gostando? Tá querendo? Tá gostando? Tá querendo? Vai-se embora não Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta A solidão Para louro Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Ó Zivana Ó Zivana Ó Zivana Ó Zivana Magamenon Bora Pedro Simbolo Bora meu patrão Gilberto Que lá do Sinto Ferreira Com a gente É raro É humano Foi eu quem errei Mas o peito Mas o peitão Foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o botão Sei que vou chorar Não digo não Ó Zivana Ó Zivana Bora Marquinho dos Ceglados Paz é imenso Tá com você Participando desse seu CD Promocional Garoto E vou sentir você Que bom demais Patrícia dos Ceglados E Marquinhos Junto e misturado Gravando Elson Cedês Meu patrão Edson Cedês De Piauí Aquele abraço Oh Paz é mais uma sim Batista dos teclados E Marquinhos Ao vivo Onde que você vai? Toda vez Que o seu namorado Do sonho Você vai ver Outro rapaz Vamos mais com ele Olha Todo mundo Está comentando Seu cartaz Está aumentando E moça linda Por favor Guarde todo Esse amor Pra um rapaz E dá vergonha De dizer O que disseram De você Mais ouça Amigo Sim E dizem Que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Com vocês Só E dizem E dizem E dizem Dizem que o seu amor Só tem gosto de ver Vai trair Vai trair O marido Em plena lua De mel E vai trair O marido Em plena lua De mel Desse corpo negro E tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso De provar Como pode haver Tantos desejos Nos teus olhos Nos seus beijos Seu jeitinho De abraçar Seguro, pê, cibola E foi com isso Que você me conquistou Babiari, barivaldo Com esse corpo Vai E menino Com esse corpo De mulher E nada existe Em você Que eu não amo Sou metade Sem você Moura, amor Meu bem, meu fã Moura, amor Meu bem, vai, Marquinhos Como pode haver Tantos desejos Nos teus olhos Nos teus beijos Seu jeitinho De abraçar E foi com isso Que você me conquistou Com esse jeito De menina Com esse corpo De mulher E nada existe Em você E eu não amo Sou metade Sem você Moura, amor Meu bem, vai, Fã Moura, amor Meu bem, vai, Fã Moura, amor Bora, Marquinhos Obrigado pela força Sim Obrigado pelo carinho Valeu Gente, eu ia curtir a festa inteira com vocês Mas aconteceu imprevisto Vou ter que sair agora Mas muito obrigado aí Valeu, Marquinhos Tamo junto Sempre que precisar aí, meu amigo É nóis Valeu, Alisson Cdês Valeu, Caio Tchau, tchau, galera Obrigado Gravando tudo, Alisson Cdês Ao vivo Agradecer meu amigo Alisson Pela parceria de sempre Amigo Caio Frigorífico Caio Misturado de sucatinga Meu amigo Neto da E-Rei Bora, Netão Neto da E-Rei Acaba bom Alô, Evaldo Lembrando que o Evaldo Tá solteiro, viu É O Evaldo Tá solteiro E a Tuxinha também Viu, Evaldo 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 Evaldo